Música Estamos saindo da pousada A gente deixou as malas lá E agora Vamos almoçar Já é uma hora já E vamos ver o que a gente consegue fazer hoje Hoje não seria para a gente Conhecer Aveiro Seria mais para conhecer Coimbra Mas os planos foram frustrados Agora a gente está caminhando Para uma área Com vários restaurantes Que a moça indicou Vamos escolher onde a gente vai comer Aqui é bem A arquitetura ainda mantém Alguma parte antiga Dos azulejos Mas Tem bastante construção nova Nova sim Que já não tem Essa arquitetura rebuscada Estamos decidindo comer aqui Parece uma coisa mais tradicional Aqui Está cheio também Está cheio ou é bom? Nem sempre Ou é barato Ou é bom Ou é muito bom Ou é barato Parece bem aconchegante Olha Olha Tem uns doces Olha aqui Eles já deixam o couver na mesa Uns aperitivos Se você não Eu perguntei para ele como funciona Ele falou assim É pago à parte Cada porção que está na mesa É um valor Se não quiser Ele já retira tudo agora Se quiser comer alguma coisa Quando vier a refeição Ele retira o que não foi Consumido E não cobra isso Tá? Então aqui tem Sardinha Conforme a dose aqui Salgadinha Tem alguns tipos de queijo ali E aí cada um Cada queijo desse é um preço Cada manteiguinha é um preço A maioria dos restaurantes aqui de Aveiro Como está bem no litoral Tem mais a culinária de frutos do mar Mas nesse aqui também tem bastante opção de carne Então foi também por esse motivo Que a gente acabou escolhendo aqui A gente pediu dois pratos Um bacalhau com meia porção De bacalhau com nata Que é esse bacalhau misturado com batata gratinada E um creme de peixe bechamel Com creme de leite E o bacalhau desfiado E esse outro é o bacalhau Como chama? Bacalhau com miga Que vem pão de miga Esses croutons fritos Acho que vem brócolis Alguma coisa assim Tomate Bastante cebola E umas batatinhas E o bacalhau vem já em pedaços Mesmo grande Vem inteiro Muito gostoso Qual que você gostou mais? De nata Por quê? Por causa do creme? Uhum Muito bom Muito saboroso Tá queimado Eu não gostei do queimado Eu não gostei do queimado Eu não gostei do queimado Mas eu tô abaixo Na pele E a gente pediu suco de laranja natural também Que é bem gostoso Que é bem gostoso Bem forte É maravilhoso O suco bem é tão exigente do oranjo da laranja Com gominhos, né? Bom apetite Gosto da laranja bem no fundinho assim Tipo quase nada Bem suave Mais suave do que o de leite mesmo Quanto deu a conta? 43,50 euros Tá achando por favor? Aqui? Pra cá está descartado Você comeu com gosto, pai? Vai pagar com desgosto? Para a região Para a região Comi com gosto Vou pagar com desgosto Está com preço bom Para a região Agora a gente vai fazer um passeio Que tem aqui em Aveiro Que é bem tradicional Que é feito nesses barcos molisseiros Dura 45 minutos o passeio Ele é feito nos canais da cidade E custa 10 euros Não tem desconto para idoso Dessa vez tu não se deu bem, né mãe? Não me dei bem não Mole, gente Ser mais velha não foi vantagem Meu pé está muito gelado nesse lugar Frio É frio Ah, o pé feio E esses barcos Eles eram usados Originalmente Para recolher algas E sagasso Dos canais E aí com o tempo Eles viraram Uma atração turística Eles têm uma pintura Colorida Esse passeio é só para terceira idade Eu estou indo de penetra Aqui é o canal central de Aveiro E a gente acabou de passar pelas comportas Que estão lá atrás, olha E elas abrem só duas vezes por dia De 12 em 12 horas Para passagem de barcos grandes E aqui em Aveiro Eles produzem também A flor de sal Eles fazem essa produção Aqui é a ponte dos mentirosos Que ele falou O formato dela É o mesmo formato das redes Que eles utilizam Para pescar zenguias Que é um prato bem típico Aqui da região Essa é a ponte dos carcavelos Construída em 1945 É a ponte mais antiga da cidade Aqui é a antiga casa de moagem De buzina assim Que é para avisar Que a gente está passando Numa curva Para não vir em outro barco Doutor Vou mostrar o quarto para vocês Depois eu mostro A parte de fora Lá antes da gente bagunçar Porque a gente está morto de cansado Então Aqui já é a porta E daí é um quarto familiar Então tem uma cama King size E quatro camas de solteiro Tem uma TV aqui Daí tem umas poltronas Ali um puff E o banheiro é aqui Então tem secador Chuveiro aqui Tá A ducha De mão Mas isso aqui tem Para pendurar lá em cima Olha Tem suporte E umas tantezinhas Para colocar as roupas E aqui O sanitário E a pia E tem mais um armarinho ali Achei bem espaçoso Viu? Por fora parece uma casa pequenininha Aqui Então Aqui é para várias pessoas Mas acho A gente pegou o privativo Tem os lockers aqui Se fosse coletivo Daí cada pessoa guarda Suas coisas aqui E tranca Daí cada pessoa guarda